Isso impacta positivamente e nós chegamos em 2010, número um, com todos esses percalços. Os funcionários choram, conta a história, eles emocionam. Você falava isso, eu entrava aqui e ficava dando risada. E fazia reunião toda semana com meus funcionários. Toda sexta-feira eu tinha 45 minutos de reunião. 22 minutos e meio por minha conta, 22 minutos e meio por conta deles. Eles iam mais cedo para essa reunião. Porque nós tínhamos que estar planejando cada etapa do nosso trabalho. Cada passo do nosso trabalho tinha que estar sendo monitorado. E chegamos em 2010 e fizemos uma outra meta de visão. Chegar em 2015 como a maior e a melhor indústria cerâmica do Centro-Oeste. Aí chegamos em 2014 como a maior do Centro-Norte. Nós tornamos a maior indústria cerâmica do Centro-Norte com a capacidade produtiva de 50 mil toneladas queimadas ano. A isto deu confiança para a nossa equipe. E nós, em 2014, investimos em tecnologia mais avançada. Nós chegamos lá naturalmente através de tecnologia. É a única do Centro-Norte que tem um forno túnel com queima contínua. O processamento de prensar das telhas estão todas automatizadas. Então nós fizemos investimento pesado. Você vê que de 2010 a 2014, eu coloquei 8 milhões na fábrica. 50% disso próprio, 50% disso financiado. E aí, como chegar agora a nossa visão próxima? Que já atingimos a visão de ser do Centro-Norte. E a nossa próxima é estar entre os 10 maiores do país até 2025. Os 10 maiores indústrias cerâmicas do país. Entelha, como chegar num mercado com densidade populacional baixa, como eu disse a vocês? Uma renda baixa, distante as cidades. E agora tem que brigar livre nacional. Só tinha uma estratégia. Aliás, a estratégia de ofertar produtos diferentes. Aí chegou a hora de pôr um produto diferente. Como uma maneira de diferencial para superar distâncias. E foi o que nos levou a investir numa inovação de produto. O origem do projeto. O FINEP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, fomenta a pesquisa e a inovação em todos os segmentos. Lançou uma edital de chamada pública com verba não reembolsável. E eu me candidatei nesse projeto. E consegui nesse edital para desenvolvimento do novo produto visando o ganho ambiental, econômico, financeiro e social. O FINEP me liberou 208 mil reais sem eu precisar reembolsar ele. O meu projeto só precisava convencer. Aí foram apresentados 160 projetos a nível nacional. E nós estávamos entre os 10 escolhidos. Porque ele escolheu 10 projetos para investir. Isso foi a nossa salvaguarda. E o motivador. Objetivo geral do projeto. Ofertar temas com alto desempenho de qualidade. Visando reduzir o impacto ambiental com redução de consumo de argila. Obter maior rendimento com aumento quadrado de cobertura. Obter menor absorção de água. Isso dá longevidade na telha. E dá qualidade de resistência e de aspecto ao longo do tempo. Maior resistência em um design inovador. Como eu disse lá atrás, nós não temos novidade no setor cerébico. Mais de 100 anos o produto que tem aí, as telhas que tem aí. Os modelos que tem aí. Assunto, objetivo específico. Eu precisava de conhecer as minhas argilas. Então, caracterização das argilas disponíveis na região do norte de Goiás. No raio de 100 quilômetros, eu contratei uma mineradora para fazer sondagem. Fizemos 700 sondagens para que pudéssemos ter a argila que nós precisávamos. desenvolvimento de novos modelos de telha com rendimento abaixo 12 telhas, confecção de moldes para prensagem da telha, teste de desempenho da telha, teste de desempenho do telhado. Essa aqui é produção, tá? Produção de lote pioneiro para comercialização, certificação do produto pelo Inmetro e um plano de marketing e lançamento do produto. Esse é o nosso objetivo. A verba que nós, na verdade, pegamos foi isso aí. Tivemos uma contrapartida de 102 mil. A etapa de desenvolvimento do projeto. Olha lá, contratação de consultoria de empresa de mineração para pesquisa de argila, contratação de consultoria de empresa para desenvolvimento de novos modelos, contratação de consultoria para caracterização das argilas e desenvolvimento de novas massas, teste de modelos apresentados, confeccionados. E foram quatro moldes que o arquiteto design da região do sul de Santa Catarina nos propôs. Prensagem das telhas. A primeira ideia apresentada pelo arquiteto design foi esse modelo. Segundo modelo, esse aí, um pouco parecido. O terceiro modelo também só mudou a inclinação da ondulação. E o quarto modelo, que foi aquele lá, e que nós optamos por ele. Tá. A chama bonita, impactante, aí vamos desafiar agora a desenvolver. Aí utilizamos a fazer isso aí. Encomendamos a forma inicial para começar as moldagens, testar as argilas, etc. Aí começou os problemas. O formato era aquele. Aí tinha isso aqui, um vínculo aqui. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto